e salve galerinha da programação bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai tá aprendendo a programar em C vamos utilizar aqui o deve-se mais mais que a ideia para gente poder programar né só digitar deve ser mais mais no Google a gente vem aqui no source ford e é o site oficial né só clicar aqui em download belezinha já estamos baixando a versão deve cpp 5.11 Ok essa é a última versão até o momento belezinha tá aqui o nosso programa na área de trabalho eu vou mandar instalar só dar dois cliques e esperar aqui carregar tudo isso aqui a gente pode aprender a fazer esses painelzinhos essas janelas vamos clicar aqui em avançar avançar Ok só ir para frente não tem que fazer nenhuma mudança belezinha tá instalando aí a versão 5.11 aqui a leitura de todos os arquivos bibliotecas tudo que tá instalando ali tá sendo registrado exibindo né é só para matar o tempo que ninguém consegue ler e essa velocidade aí beleza extraindo aí a gente vai fazer um tutorialzinhos de instalação dos principais programas aí para a gente tá utilizando em ser vamos utilizar o básico aqui né só terminar vou pedir para ele abrir também joia joia tem uma configuração Zinha que a gente tem que fazer que é a linguagem eu vou colocar aqui em português português Brasil e aqui a gente pode trocar a fonte né sugiro que não mexa aqui porque é difícil achar uma fonte que seja agradável essa daqui é agradável então vamos deixar ela mas o pessoal pode pesquisar e tem algumas legais também vamos clicar aqui no documento em branco a gente abrir um documento que deve ser mais mais a gente vai poder estar programando bom é ser mais mais mas a gente vai estar programando em ser também tanto faz tem como especificar mas funciona tanto um quanto o outro eu vou incluir aqui a biblioteca STD IO depois eu vou explicar isso praticamente são ferramentas para a gente poder tá utilizando vou criar a função principal o main é obrigatório então vou colocar aqui como int depois a gente vai ver isso e vamos fazer um teste com o printf belezinha ele vai escrever um texto na tela a gente vai utilizar aqui para fazer o nosso primeiro programa vou pedir para ele escrever programando em C finaliza aqui com um ponto e vírgula e vamos fazer um teste belezinha escreveu ali programando em C embaixo tem alguns detalhes né tem uns tracinhos processo finalizado depois de tantos milissegundos e o retorno isso daqui não é importante agora a gente tem ali o pressione qualquer tecla para continuar se eu pressionar eu vou fechar o programa porque eu só pedi para ele exibir o texto ele já exibiu se eu pressionar a tecla ele fecha isso aqui já é um programa né é um programa simples que vai exibir um texto por exemplo se eu vim aqui trocar o texto vou colocar o famoso hello world se a gente testar se a gente testar belezinha tá ali o nosso primeiro programa na verdade virou o nosso segundo hello world belezinha bom fizemos a instalação fizemos um teste simples aí rápido tem que funcionar né para poder a gente prosseguir ok espero que o pessoal tenha gostado não preciso deixar link né é só digitar ali no google e até o próximo tutorial aí galera valeu e aí 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 e aí